Fala aí galera, meu nome é Patriota e estamos num cenário diferente acho que a maioria de vocês já sabe que eu estou viajando, não estou em casa e eu estou num fuso horário que é 5 horas à frente de vocês então tá muito tarde aqui e eu não queria deixar pra falar a respeito desse herói novo que saiu amanhã que vocês estão me mandando mensagem pra caramba aqui pra falar a respeito dele então a imagem tá meio zoada aqui o áudio não sei se tá muito legal também mas eu tenho que falar a respeito desse herói novo o que eu acho que não é muita surpresa pra gente né que já tá ligado na parada aí no Bang eu já esperava que fosse ser um herói de suporte eu falei em vários vídeos que eu achava que ia ser um herói de suporte porque só existem 4 heróis de suporte que no caso é a Symetra, a Mercy, Lúcio e Zenhata e todos os outros heróis tem 5 ou 6 heróis para ser escolhido na hora de jogar então eu já imaginava que fosse um herói de suporte e eu tinha visto um vídeo um tempo atrás aí que eu falei pra vocês que o cara achava que poderia ser um sniper suporte por conta do mapa que saiu o vídeo da Ana Ana, esqueci o nome dela, mas é a Ana que é o Tempo of Anubis que tinha uma imagem dela ali e tinha tipo como se fosse uns skets, uns desenhos lá da Blizzard que era exatamente aquele herói, que é esse herói que saiu agora pra quem não tá sabendo galera vou deixar aqui embaixo na descrição o link do vídeo com a apresentação das skills da Ana e o vídeo com a carta que a Ana faz para a filha dela que não é ninguém mais, ninguém menos do que a Pharah eu acho que isso não é mistério pra ninguém também a gente já sabia que aquele personagem ali que aparecia nas fotos do Overwatch antigo era na verdade a mãe da Pharah então vamos lá, eu vou começar falando a respeito da carta que lore foda a Blizzard é muito foda pra fazer isso não dá, tem que sair um filme do Overwatch que isso, muito maneiro muito maneiro a narrativa foi absurda foi muito maneiro a carta o jeito que ela falou pra filha dela a história dela, de que ela protegeu bastante gente de que ela não hesitava em cumprir as ordens delas ela matou muita gente mas que um dia ela hesitou em dar um tiro e matar alguém que ao meu entender ali eu posso estar errado mas tudo indica que era a Widowmaker que ela foi, ela tinha que atirar na Widowmaker ela hesitou, não atirou na Widowmaker e a Widowmaker atirou nela faz até o barulhinho daquela carga da Widow quando você bota a scope e deu um tiro, se não me engano, no olho direito dela e o pessoal achou que ela tinha morrido e aí ela se deu como foi o neguinho achou que ela morreu ela ficou jogada ali pra trás mas ela sobreviveu e ela achou que fosse até melhor que ficasse dessa forma mas que no final ela sabe que as pessoas ainda precisam dela e que ela espera que a filha dela entenda e é basicamente isso a carta mas é é feita de uma maneira muito foda, galera muito maneira vale muito a pena vocês assistirem vamos às skills as skills, galera eu estou achando que vai ter tanto nerf nesse herói mas tanto nerf porque está só pelo vídeo só pelo o que ela tem de skill ali já dá pra ver que é um herói que vai ser overpower se a brisa de não tomar cuidado vai desbalancear o jogo por completo pode apostar que na primeira semana vai ser obrigatório e se eles não nerfarem rápido um mês inteiro com esse herói sendo o que era o Widowmaker antigamente ou o McCree bem no início a Widowmaker até antes do nerf dela acontecer ela era um herói que tinha que ter em qualquer time você não interessava o mapa praticamente tinha uma Widowmaker se tivesse uma Widowmaker do outro lado você tinha que ter uma Widowmaker no teu time então esse aí acho que é o tipo de herói vamos lá a arma dela a arma dela dá um tiro ela não dá dano instantâneo ela dá um dano com delay então você dá um tiro no cara o cara vai levar vamos dizer 100 de dano mas ele não leva 100 de dano instantâneo ele leva o tiro depois de meio segundo ou um segundo ele leva esses 100 de dano vai tomando dano beleza se você atirar no aliado você cura o seu aliado então é uma arma que dá dano e também cura olha isso é uma sniper ela tem uma skill que ela joga como se fosse uma granada essa granada ela cura aliado na área vamos dizer que pegou numa área que tinha duas pessoas tinha um inimigo e tinha um aliado ela vai curar o aliado e ela vai dar dano no inimigo olha isso e ainda existem tem outros fatores a granada no aliado ela tem um efeito positivo a pessoa leva mais cura não interessa de onde está vindo a cura então se for um pino do soldier no chão vai curar mais aquela merda se for uma cura de um outro herói vai curar mais a aura do lúcio vai curar mais já o inimigo cancela o inimigo não pode levar nenhuma cura puta meu irmão bugou bugou o cara não leva cura mais beleza muito forte eu achei forte demais essa porra outra coisa que vai esse vai levar nerf pode apostar que vai levar nerf ela tem uma skill que é como se fosse um dardo que dá slip na pessoa então o pessoal reclama do McCree que o McCree estuna imagina um slip que você cai no chão e fica caído no chão eu não sei se quando você leva dano você acorda instantâneo e o teu boneco já levanta de pé ou se você pode ficar tomando tiro enquanto tá caído no chão então isso daí é uma forma de é um counter né ela virou um counter pra Genji ela virou um counter pra qualquer coisa na verdade ela é um counter de tudo se você acertar esse dardo aí e isso aí escreve o que eu tô falando vai levar nerf é eu acabei de ver aqui agora aqui embaixo sim o dano faz a pessoa levantar então beleza mas agora a pessoa vai levantar rápido não vai levantar rápido como é que vai funcionar isso tem 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 é meio estranho meio estranho bom se vocês estiverem escutando barulho de carro aí galera me desculpa mas não tem muito o que fazer aqui bom e tem o nano boost que é a ultimate dela a ultimate dela aumenta todos os atributos do 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 alhado vamos dizer no vídeo ali acho que ela joga no Reinhard o Reinhard ele fica mais rápido ele dá mais dano é acho que ele tem ganha mais vida ou ele regenera mais vida ele fica totalmente melhorado cara e o boneco é um sniper então o boneco vai jogar de trás cara é um herói suporte mas é um herói suporte que dá pra você jogar ofensivo e que dá pra ser um fator muito grande no jogo pelo fato dela ter muito CC é o dardo dela é um CC absurdo é que é crowd control e a a bombinha dela também no chão é outro CC que cancela a cura então essa porra aí meu irmão esse esse vai tá forte pra caralho galera eu tô ansioso demais de poder jogar com ela vai ser uma pena que eu não voltar em casa pra jogar quando ela lançar mas eu vou jogar do Note aqui vamos ver no que vai dar e se eu vou conseguir gravar mas é isso aí galera eu não queria que ficasse um vídeo muito longo deixa aí embaixo nos comentários o que vocês acharam desse herói novo do que eu acabei falando aqui se eu acabei esquecendo de alguma coisa ou não acredito que eu não tenha esquecido de nada vale muito a pena vocês olharem cara o como se fosse o curta que eles fizeram dela com a carta dela pra filha dela pra fara ficou muito maneiro deixa aí embaixo nos comentários o que vocês acharam do herói se vocês acham que vai ter um nerf mesmo boladíssimo nela que eu já sei que vai nerfar vai nerfar pode apostar que vai nerfar se inscreve no canal se inscreve no canal não se inscreve para não perder nenhum vídeo e oh yes a gente se vê no próximo episódio valeu valeu